300 policiais civis participaram de uma operação para cumprir 28 mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas. Isso foi na Zona Norte e também no interior do estado. No Jacarezinho e no Complexo de Manguinhos houve confronto intenso e três homens foram presos. E o Jackson Silva estava lá e tomou um sustão. Vai lá! Com os fuzis posicionados, atiradores de elite começam a entrar na favela do Jacarezinho com o apoio de um veículo blindado. As viaturas avançam pela principal rua da comunidade e começam o tiroteio. Moradores ficam no meio do fogo cruzado. Olha a correria! Os bandidos fazem a contenção nesse ponto, por isso que os policiais estão em pontos estratégicos com os fuzis posicionados, uma vez que a informação de que o chefe do tráfico foi surpreendido com a chegada dos policiais civis. Aos poucos, becos e vielas são tomados para facilitar o cumprimento dos mandados de prisão. Casas são vasculhadas. Os agentes verificam nesta casa se há armas e drogas escondidas em cima da laje. Em outro ponto da Zona Norte, mais buscas por traficantes. O alvo foi o Complexo de Manguinhos. O primeiro confronto aconteceu nesta localidade conhecida como Arará. Quatro bandidos estavam neste carro e tentaram fugir da favela quando foram surpreendidos por policiais civis que estavam chegando à comunidade. Houve intensa troca de tiros e as marcas das balas ainda estão neste veículo. Durante a troca de tiros, um morador que ficou no meio do fogo cruzado também teve o carro atingido. Só para ter uma ideia do que aconteceu aqui, vou fechar aqui o carro. O veículo dos criminosos bateu nesta barraca e ficou completamente amassado. Olha que imagem impressionante. Logo aqui na frente, esta casa também foi atingida pelos tiros ali perto da janela. Várias marcas de tiros e embaixo da casa também foi atingida. Ali na frente, agentes da CORE, da tropa de elite, da polícia civil, estão cercando o local para impedir a fuga dos criminosos e facilitar o cumprimento de mandados de prisão. Estava dormindo, quando eu escutei aquele barulho todo, parecia que era dentro da minha casa. Aí eu e meu marido, a gente pulou da cama e nem saímos para a sala, né? E meu marido falou, não, não vem para cá não, porque o tiro está vindo na nossa direção. Foi assustador, que pegou aqui, ó, tá vendo? Tem uma marca de tiro aqui e outra ali, ó. Aí fiquei com medo, muito medo mesmo. E também bateram ali no meu carro. Mesmo diante do risco, alguns moradores ainda assim levam seus filhos para a escola, porque essa violência faz parte da rotina de quem vive aqui. Durante a operação, um homem foi detido. A polícia investiga se ele tem envolvimento com o tráfico de drogas daqui de Manguinhos. Mais presos chegam aqui na Avenida Leopoldo Bulhões, uma das principais da região, onde os policiais concentram a operação. Esse homem de camisa azul também é acusado de fazer parte do tráfico de drogas desta comunidade. Os agentes apreenderam equipamentos de fotografia. De acordo com investigações, o material foi roubado por traficantes do complexo de Manguinhos. Os equipamentos estavam com este homem, que foi preso durante a operação. Entre os procurados estão esses dois homens que aparecem em uma moto na linha amarela em janeiro deste ano. Os dois criminosos tentam roubar uma vítima que também está numa moto. Durante a tentativa de assalto, o do Banco Carona puxa uma arma para o motoqueiro. A ação se concentrou na zona norte da cidade, principalmente no complexo de Manguinhos. Os policiais também fizeram buscas no interior do estado.